Estes são os dias das nossas vidas. Olá, chame-te-á, tenho 14 anos e frequento o 9º ano na Escola Básica de São Presidente de Pereira e José. A minha rotina e também a sua qualidade, porque eu sou um tipo de pessoa que gosta de gerir bem a sua rotina. Às vezes eu chego até ao final de alguns dias e penso assim para mim, epá, hoje não fiz nada e dá-me aquela sensação que o tempo passa demasiado rápido. Mais estar longe dos meus amigos, dos meus familiares, de poder contactá-los, estar em contacto físico. Faz muita falta, porque o contacto de aluno, professor, é o que nós estávamos habituados nestes momentos. Neste caso, as redes sociais são uma mais-valia, pois podemos, de certa forma, matar as saudades, não só dos nossos amigos, mas também dos nossos familiares, que nós não podíamos estar durante a quarentena. E também dos professores, vale. Para melhor, porque dado o facto deste vídeo ter surgido de um dia para o outro, e o desenvolvimento ter sido repentino e muito prolongado, já faz três mesinhos, dois meses e tal, vai. Eu acho que, de uma maneira geral, daqui adiante, vamos, não só eu, mas também a sociedade em si, vamos valorizar muito mais as coisas e também as pessoas que temos a nosso lado. À tarde, é quando tenho mais tempo. Lá e até às 5 horas, estou aqui no computador, ou a fazer TPCs, tarefas, ou a jogar um bocado, para relaxar a cabeça. A partir das 5 horas, eu, lá embaixo, no piso inferior da minha casa, tenho um mini-ginásio, digamos assim, e eu e o meu irmão, nós lá todos os dias treinamos, fazemos musculação. Eu, como jogador de futebol, claro que o futebol, não, eu aqui em casa, claro, bom jogado às vezes, o meu irmão, e isso, mas estar com a minha equipa, todos os dias, treinos, falar com eles, trabalhar com eles, sinto saudades disso. E também tomar futebolado com os amigos. Com a maneira geral, as pessoas vão dar mais valor àquilo que têm e não vão desvalorizar as outras pessoas, também, dicando assim, vão ser mais bondosas às coisas, porque de um dia para o outro, como aconteceu agora, pode tanto estar com pessoas, como de nada, estar fechados em casa. E até com os meus amigos e familiares, ia abraçá-los e dizia-lhes o quanto gosto deles. E até com os meus amigos e familiares, tchau, 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 tchau.